E a Receita Federal começa a pagar hoje o segundo lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2019. Serão depositados R$ 5 bilhões para mais de 3 milhões de contribuintes. Para saber se teve a declaração liberada, é preciso acessar o site da Receita Federal ou ligar para o Receitafone, no número 146. A Receita disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones para as consultas, as declarações do Imposto de Renda e a situação cadastral do CPF. O dinheiro será depositado nas contas informadas na declaração e a restituição ficará disponível no banco durante um ano. O contribuinte que tem o direito e não receber a restituição deve ir a qualquer agência do Banco do Brasil. Você tem restituição e está feliz com a notícia da segunda-feira? Eu não tenho, Glauco, mas mais de 3 milhões de brasileiros vão ficar contentes aí, bastante gente. Não tem dúvida aí, eu vou falar para você, contentes e muitos deles contando com esta restituição que os tempos estão difíceis. Números interessantes aqui, mais de 15 mil contribuintes são idosos acima de 80 anos. Acima de 80 anos. Exatamente, muito legal esse número. Não tem dúvida, então mais ainda o caso de se fazer necessário receber essa restituição, não tem dúvida. Não tem dúvida, então mais ainda o caso de se fazer necessário receber essa restituição, não tem dúvida. Não tem dúvida, não tem dúvida.